Música Mais uma vez estamos aqui juntos no nosso programa Tesouro da Fé. Desta vez para responder duas perguntas. E uma e outra versam a respeito do matrimônio, de algum modo direto ou indireto. Veja essa primeira pergunta que me chega de uma simpática consulente, a Sérvia Regina de Oliveira. A Sérvia diz que é casada, mas ela sempre teve um desejo de levar uma vida de adoração, de oração. E ela quer ser um membro dos arautos. Muito bem, Sérvia, pode ser perfeitamente enquanto casada, ser um membro cooperador dos arautos do Evangelho. Temos o setor de consagrados, entre os quais alguns sacerdotes e outros de vida consagrada quanto leigos. E há também aquelas que são religiosas de vida integral, mas há também os familiares, homens e mulheres que dedicam parte do seu tempo. Isso é perfeitamente possível. Mas ela diz que ela sabe que pode rezar como casada, mas se algum dia ela viesse a ficar viúva, que Deus não permita, que Deus não permita, mas se vier a ficar viúva, ela mesmo diz que Deus não permita, se ela poderia ser consagrada como irmã. Isso aí tudo é um desígnio especial de Deus, Sérvia. Porque pense, por exemplo, em Santa Rita de Cássia, é o que me vem na memória agora. Santa Rita é uma virgem, quando adolescente, fervorosa, piedosa, que pensava em entrar para a vida religiosa. Mas Deus tinha para ela um desenho, um desígnio, tinha todo um traçado diferente daquilo que ela imaginava à primeira vista. E ela casou-se com um homem rico, naquela região, justamente na Itália, num tempo em que toda a região sofria de muita violência, vingança de grupos contra outros, famílias que tinham inimizades às vezes antigas, um morticínio tremendo. Ela casa, casa com esse personagem e depois de casar-se, gera dois filhos. Esses dois filhos crescem, ela os educa na fé cristã. Em determinado momento, ainda com um esposo que vai se aproximando da igreja por causa da piedade dela, sofre um ataque de inimigos de família e ele é assassinado. E como acontecia naquele tempo, era preciso vingar o pai. E esses dois filhos estavam sendo formados por familiares do pai para cumprirem com essa vingança. Para, em determinado momento, matarem aquele que assassinou seu próprio pai. Ela, como mãe aflita, pede, antes a morte do que os meus filhos virem a serem assassinos. E ela pediu isso. É uma das razões pelas quais era chamada Santa Rita dos Impossíveis, porque para uma mãe pedir algo assim, é de se dizer, é algo praticamente impossível. Mas ela pensava mais na alma dos filhos do que na própria integridade física. Ela queria as duas coisas, mas entre uma coisa e outra, ela preferia a salvação eterna dos filhos. Morrem os filhos vítimas de uma doença. E ela fica viúva. Já estava viúva, melhor dizendo, e agora perde os dois filhos. E, viúva e sem filhos, resolve entrar no convento. Entra no convento com muita dificuldade. Uma série de milagres que acontecem, porque naquele convento que ela queria entrar em concreto, não se aceitava alguém que fosse viúva. Tinha que ser somente alguém que fosse solteira e não era mais o caso dela. Ela pede, implora e entra no convento. E assim, Santa Rita, por uma especial missão de Deus, ela foi esposa fidelíssima, viúva também fidelíssima, mãe amorosíssima e também consagrada inteiramente a Deus, vivendo dentro de um convento. Conta-se esse fato dela que também ficou célebre, de onde ela ser conhecida dos impossíveis, a superiora, para testar a obediência dela, manda que ela comece a regar um pedaço, um galho seco, que não ia dar em nada. E ela, por obediência, regou. Regando todos os dias, durante uma quantidade de x dias, que a superiora pediu que ela o fizesse. Durante aquele período, escrupulosamente, ela cumpriu com a obediência. Em determinado momento, aquilo começou a florir, florir, ficou verdejante, deu flores, e depois daquele galho também, nasceram uvas. E com aquelas uvas, depois foi feito vinho, e vinho oferecido na Santa Missa. Veja que coisa bonita. Um milagre que acontece em função da obediência. É isso que lhe aconselho. Seja obediente ao desígnio que Deus tem a seu respeito. Esposa primorosa, mãe amorosa. E o futuro a Deus pertence. Em qualquer circunstância, procure seguir as inspirações do Espírito Santo. Agora vem uma outra pergunta, que me chega de um consulente que pede o anonimato. É compreensível, é compreensível que ele peça isso? Porque a pergunta é um pouco delicada. Ele diz que é casado, já há 15 anos, tem três filhos, e sente uma satisfação maior no trabalho do que quando está em casa. Julgo, ele diz aqui, que a esposa é muito certinha, usando a expressão dele, e que ele gosta, e que gosta das coisas antigas, e que ele é um pouco mais avançado, ele prefere a companhia de outras moças, inclusive, que são colegas, mas que ele, segundo ele afirma aqui, ele não tem nenhum tipo de maldade quando dá carona para esta ou para aquela, mas que já ouviu dizer que isso pode significar adultério, e que a esposa fica aborrecida quando isto acontece. Veja bem, primeiro, o matrimônio, você já está casado há 15 anos, o matrimônio é um dos sete sacramentos, e segundo São Paulo é o grande sacramento, porque significa a união de Deus, significa a união de Deus com o homem, ou se quiser de Cristo, como São Paulo mesmo diz, com a sua igreja. Isto é o significado, aquilo que simboliza o sacramento do matrimônio, não só simboliza, mas realiza na vida conjugal, na fidelidade dos dois, aquela mesma união que Deus tem com cada um de nós, e que Cristo tem com a sua igreja. É um sinal sagrado, Deus, nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, elevou a dignidade de sacramento, de direito natural, porque todo homem, antes mesmo de Cristo, se casava, os homens e as mulheres se davam em casamento, desde o Gênesis, fala, é mandato de Deus, mas nosso Senhor Jesus Cristo, elevou a dignidade de sacramento. E é um sacramento tão especial, que através deste sacramento, é que homens, o homem com a mulher, unidas com a bênção de Deus, é que faz crescer a igreja, simbolizando assim a união de Cristo com a sua igreja. Ora, este sacramento tão especial, deve ser vivido com uma santidade muito, muito singular. Um que renuncia, muitas vezes, à própria vontade, para manter viva aquela união. Aquela união, que repito, significa a união de Cristo com a sua igreja. E para que duas pessoas estejam unidas, significa que, muitas vezes, um tem que renunciar à própria vontade em relação ao outro. O casamento não é o mar de rosas? Mas você pergunta, você diz aqui, que a sua esposa pensa a moda antiga. O que é pensar a moda antiga? Ser fiel ao esposo? Se isso é pensar a moda antiga, ela é atualizadíssima, porque ela está, justamente, muito mais próxima daquilo que Deus nosso Senhor pede a cada um de nós. Tão atualizada ela é, que eu pego aqui um trecho do Evangelho de São Mateus, que vai responder a sua pergunta. Ainda que você, como esposo, com obrigações próprias de esposo, sustentar a sua família, dar o bom exemplo aos filhos, à sua esposa, aos seus amigos, à sociedade, à sua igreja, ora, você deve dar o bom exemplo. Dar o bom exemplo, entre outras coisas, significa evitar a ocasião próxima de pecado, não dar escândalo. Se alguém lhe vir com a pessoa do lado, pode interpretar mal e vai ter ocasião para isso. Ainda que no seu coração você pense coisa diferente, o que pensarão os outros? Já por aí, já incorreu numa falta, poderá ser grave ou não. E que se colocando em uma ocasião próxima, que ama o perigo, nele perecerá. Pode ser que não aconteça um fato concreto, mas quem pode garantir, diz a Escritura Senhor, o Salmo 50, quem poderá ficar de pé? Quem pode garantir que num momento como esse, você não sinta um mau desejo e que não consiga combater? E que ainda que fique no seu coração o desejo, o que diz o nosso Senhor a respeito de um desejo mal combatido? Diz aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adutério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já aduterou com ela em seu coração. E nosso Senhor continua, se teu olho direito te escandaliza, esquerdo te escandaliza, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder um dos olhos do que entrar com os dois, deixar de entrar com os dois no céu e, portanto, ir para o inferno. E diz aqui nosso Senhor, se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder um só de teus membros a que o teu corpo inteiro seja tirado na geena, no fogo eterno. Portanto, é importante que você evite a ocasião próxima e procure viver com intensidade este dom maravilhoso que Deus lhe deu, este convite, esta vocação à vida matrimonial. vida matrimonial que, como dizia, segundo a expressão de São Paulo, é o grande sacramento que simboliza, que significa, que realiza a união de Deus, nosso Senhor, com a sua igreja. E assim você vai encontrar um meio eficaz para se santificar. Evitando a ocasião próxima de pecado, vai evitar cair neles. Vivendo intensamente sua vida de família, você vai descobrir maravilhas de santidade, de verdadeira alegria, de alegria casta, de alegria própria daqueles que fazem a vontade de Deus. Renunciar à própria vontade significa, na maioria dos casos, ganhar alguma coisa. Não é perder. E você pode, por um ato de capricho, perder 15 anos de vida matrimonial, 15 anos de vida abençoada por Deus. Reze, peça a Nossa Senhora que lhe auxilie a lhe dar a inspiração no momento certo, para que você possa intimamente viver a sua vida com a sua esposa, com os seus filhos, mas uma vida de verdadeira santidade. E esse sinal que você traz nas mãos, que você faz referência também no seu e-mail da aliança, percebeu como ela é contínua? Não sabe-se quando começa nem quando termina. Assim também é a união de Deus com os homens. Já pensou se Deus se desunido a nós por alguns instantes de nós se esquecesse? Já pensou se Deus nos traísse e esquecesse de nós? Que tremendo seria! Por isso, meu caro consulente, isso que você deseja de Deus para consigo, viva intensamente com sua esposa e o seu matrimônio sinal aquilo que realiza a união de Cristo com a sua igreja e de Deus com os homens vai ser vivido com tanta intensidade que você vai encontrar a verdadeira alegria que você procura fora de casa, mas que se encontra no santuário do seu lar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto